Firmesa, firmeza rapaziada Denis Patolino e Emerson Braza aqui Emerson Braza e Denis Patolino estão juntos Chegando na área e o Cavaco junto Mais um sucesso aí nosso aí E é o seguinte, a rapaziada pediu Eu não lembro da letra mais ou menos Vamos mandar direitinho aí O nome dela é Toda Feminina Dó maior para a rapaziada Molezinha, molezinha Subidinha, quadradinha, redondinha O samba não tem segredo Mas se tiver a gente tem a micha no braço É isso mesmo Se você gostar desse vídeo Já dá um curtir aqui Compartilha isso aí, beleza? Beleza, ajuda a gente aí Papadinha, molezinha Tá no clima, tá no clima Eu gostei, ó Mas é menos assim, hein? Quando você passa Fico de esquina Já virou rotina Eu te vejo passar Joga sensual com o jeito de menina Parece o destino O seu caminhar Agora sabe que chama atenção Joga um charme pra me convencer Tem magia, sua sedução É tão lindo o seu jeito de ser Quero ela Não posso negar Um dia eu tomo coragem pra me declarar Eu quero você pra mim Olha já faz um tempão Fico seguindo seus passos Trouxendo pra vir em minha direção Tô ganhando em você Juro não há brincadeira Quero correr pros seus braços Te fazer feliz pela vida inteira Eu quero você pra mim Olha já faz um tempão Fico seguindo seus passos Trouxendo pra vir em minha direção Tô ganhando em você Juro não há brincadeira Quero correr pros seus braços Te fazer feliz pela vida inteira Se liga aí Toda feminina Tamo junto Tchau 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 Tchau